Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar tua mão Se já me trocaste por outro alguém Já não me convém ficar aqui mais não Levo comigo esse amor desfeito Solidão, despeito e cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Por deixar quem amo nos braços de outro E ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus que eu não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço subir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos que a vida tem E ao chorar te darei meu adeus Porém juro por Deus que eu não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir E ao ver o avião subir No espaço subir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos que a vida tem E ao ver o avião subir